E nesse vídeo pessoal eu vou te mostrar uma dica bem interessante para você que tem esse smartphone aqui, Redmi 10 da Xiaomi Que a Xiaomi liberou para esse smartphone a extensão de RAM Você consegue adicionar 1 ou 2 GB de RAM a mais aqui no teu smartphone Redmi 10, Redmi 10 Prime e outras versões com 6 GB de RAM também Então quer descobrir como que coloca aqui no teu smartphone Redmi 10 essa extensão de memória? Vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e bora para o vídeo E está aqui pessoal o smartphone Redmi 10 e para ele já está liberado a extensão de memória No meu caso estou na versão aqui, esse smartphone está na versão da MIUI 12.5.15 Então fica bem ciente disso se você tem um Redmi 10 Então você vem aqui na opção de configurações adicionais do seu Redmi 10 Vale para o Redmi 10 Prime, outras versões do Redmi 10 que tem 6 GB de memória RAM também No meu caso aqui, esse aqui, ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno Então fica bem ciente disso aí, tá ok? Veja só, vem aqui na opção de extensão de memória, se você já tem, clica aí E para esse Redmi 10 com 4 GB de RAM, só está liberado 1 GB Que no caso vai tirar 1 GB da memória interna, que é de 64, vai ficar com 63 E transformar em memória RAM de 1 GB Tornando aí no caso, esse smartphone com 5 GB de memória RAM e 63 GB de armazenamento interno, entendeu? Então ele tirou da memória interna e colocou para a memória RAM E aumentou aí no caso a memória RAM para 5 GB de RAM Então você clica aqui, ativa esse 1 GB aí para você e reinicia o teu smartphone Quando ele reiniciar, ele já vai reiniciar com essa nova configuração de 5 GB de RAM E 63 GB de armazenamento interno, então fica bem ciente disso aí Se seu smartphone Redmi 10 é 128, vai ficar com 127 Claro, depende de Redmi 10 para Redmi 10 Se você tem a versão Prime, possa ser que para você apareça aí A opção de ativar a extensão de memória RAM até 2 GB Podendo chegar até 3 GB, então vai depender de quantos GB de RAM A Xiaomi vai liberar para você na extensão de memória, tá ok? Então esse aqui foi o vídeo pessoal, espero muito que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima Fui! Fui!